Horas antes da morte do adolescente no Morro do Eucalipto, em Taflatone, um homem foi preso com uma arma de uso restrito. A prisão foi registrada durante a operação da Polícia Militar realizada na região. E o Fã Antônio me conta sobre isso. Pone Comércio, conforme disse o capitão Antônio, a respeito da presença da Polícia Militar no Morro do Eucalipto com a apreensão de uma pistola, essa arma foi apreendida em uma ação do Grupo GEPAR, que faz o patrulhamento preventivo e identificou um cidadão suspeito e com ele apreendeu a arma e as munições, conforme conta o sargento Micael Silva. A equipe impulsionou neste aglomerado, no Morro do Eucalipto, onde durante essa impulsão nós conseguimos surpreender o indivíduo na posse de uma pistola 9mm com 12 carregadores. A princípio trata-se de uma munição um tanto quanto diferente. a punta, o projetil dessa munição na cor preta, ela chama atenção, não é uma munição comum, até então desconhecida da equipe policial. E estamos averiguando para ver se tem, se ela vem dessa forma ou se ela foi pintada para essa característica que ela está tendo apresentada. E o suspeito? O suspeito trata-se de um indivíduo já bastante conhecido pela equipe do GEPAR. Já realizamos a prisão dele em data pretérica. Ele se encontava preso aqui na presidenciária de Toflotone, saiu há cerca de seis meses e acabou voltando para o aglomerado. Ele apresenta passagens por tráfico de drogas, bem como roubo. E o que ele justifica para cortar essa arma? Ele alega que é para proteção pessoal, mas a gente já tem conhecimento e é o motivo que a gente está lá realizando essas ações e operações devido os ânimos terem acirrado entre facções rivais onde a busca pela ocupação daquele aglomerado numa disputa de ponto de venda de entorpecentes. Olha, Nicomedes, aí estão as informações. O detalhe, só para as pessoas entenderem bem, ou seja, por volta de sete, oito da noite anterior, as horas anteriores ao crime, a polícia estava na comunidade. E aí, quando os militares foram para a delegacia para o fechamento dessa ocorrência, de madrugada aconteceu o homicídio, mas a polícia continua com as ações preventivas na comunidade. Nicomedes. Obrigado, Antônio. Um abraço para o Sargento Micael, que apareceu aí.